Tá tudo certo aí, todo mundo ouvindo? Tudo certo. Oi? É só começar a falar, então beleza. Bom, eu sou, pra quem não me conhece, sou o Arthur, sou R1 aqui da Medicina Intensiva, R1, R1 mesmo, não R1, R3. Então, fui espetado pra apresentar aqui esse Journal Club de hoje. Então, espero que seja bom, se não for, já peço desculpas aí. Você vai ficar gravado no YouTube, né, eu já assinei o termo aqui que vai pra internet esse negócio. Bom, basicamente, eu vim apresentar esse estudo aí, é o Assessment of Awake Prone Positioning Hospitalized Adults with COVID-19. É um estudo que saiu agora, fresquinho, de abril de 2022, que foi estudar isso mesmo aí que tá na tela. Foi ver se a prona em pacientes acordados em COVID fazia alguma diferença em desfecho clínico. Mas antes de começar a falar do estudo, só pra dar um panorama, eu fui dar uma lida aí nessas, esses dois artigos de revisão, eles estavam também linkados aí no artigo que a gente vai discutir, mas pra pensar um pouco em fisiopatologia e o racional por trás da prona. Por que que a gente prona, né? Então, muitos de vocês devem saber já, eu tinha uma ideia muito por cima, mas eu filei um pouco pra ter um pouco mais de embasamento aqui do estudo. Aí, basicamente, tem essas duas imagens, é assim, a prona, dá pra ver na primeira imagem aqui, ó, que quando você faz uma, você prona, né, o paciente, no caso aqui do lado é uma imagem de um cachorro, você acaba diminuindo a pressão que você tem, que a pressão abdominal, intra-abdominal exercida pelo diafragma faz sobre os pulmões, e também você tem uma alteração ali na pressão transmural, enfim, transpulmonar, que dá pra ver aqui em cima fica menos 6, embaixo fica menos 1, aqui do abdômen, quando tá virado pra cima, 0 cm de água e pra baixo, 20 cm de água. Então, obviamente, tem uma mudança aí nas pressões exercidas sobre a caixa torácica. E o racional por trás disso é que, como a maior parte do volume pulmonar tá na parte dorsal, quando você prona, você tá liberando essa parte da pressão exercida pelo, seja pelos órgãos ou, enfim, pela própria restrição da caixa ali. Aqui, essa imagem aqui do lado, é um raio-x de um cachorro, que eles colocaram um prumo pra você, pra comparar aí o quanto consegue aerar de parênquima da parte dorsal, e pronado e em posição supina. Então, aqui dá pra ver bastante a diferença, visualmente, né. Tem outra questão, que mais, assim, de fisiologia, tem o slink effect, que é uma analogia do pulmão como uma mola no formato triangular. Quando você coloca o paciente, enfim, em prona, você tá suspendendo o pulmão pela base dele, que você suspende pra uma massa maior, e com isso, a distribuição das forças ali, da arquitetura pulmonar, elas permitem que você tenha uma aeração maior. Então, dá pra ver aqui a diferença entre uma posição supina, como você tem a relação aqui de aeração e, sei lá, maior colapso alveolar, e a posição prona, você distribui melhor as forças, consegue aerar melhor o pulmão. Em resumo, a posição prona ali, ela permite uma ventilação mais homogênea, por causa do slink effect, e você tem o próprio peso do coração também, sai de cena, tem a questão da pressão intraabdominal que eu já toquei, e tem um negócio que eu ficava intrigado, que é, assim, tem pouco efeito sobre perfusão pulmonar. Eu pensava antes, falei, pô, mas você vira o paciente, você não tem a questão de a perfusão também ser dependente da gravidade, aí você vai, o sangue vai voltar pra baixo também. Então, isso aqui tem pouco efeito sobre a perfusão pulmonar. Assim, no artigo ele cita, tipo, 1 a 25% da perfusão pulmonar, que depende da gravidade, o resto depende muito mais da característica da distribuição vascular ali do parênteses. Então, como você tem maior leito vascular na região dorsal, acaba que, independentemente da posição que você assume, a maior parte do fluxo do débito cardíaco acaba indo pra região dorsal. Eles citam até uma questão de, ah, será que com isso você tem maior capacitância, e talvez a região dorsal ofereça menos resistência vascular, que é a região ventral, enfim, uma coisa um pouco menos importante. E daí, com isso, como você ventila, né, consegue herar o pulmão de uma maneira mais homogênea, a prona consegue uma melhora na relação VQ. Você consegue ventilar melhor os alvéolos que estavam colapsados, e daí isso tem uma importância, assim, que ao longo da história foi estudada muito mais pra SAR, eu acho, e depois isso acabou que foi extrapolando pra outros tipos de doenças, e aqui pro COVID, no nosso caso. Eu achei nesse artigo também, achei interessante, que tem alguns outros possíveis benefícios relacionados à clearance de secreção, tanto de via aérea, quanto de própria líquido intraveolar, que talvez na posição prona isso seja melhor. Mas o foco da aula não era fazer uma revisão aqui de fisiologia da prona, era mais pra eu conseguir entender também, talvez explicar melhor, ficar mais claro. Não vou fazer, falando de evidência, assim, não vou fazer um mega apanhado histórico, até porque esse artigo aqui acho que já foi, teve um patch acústica que o pessoal discutiu, é o Prozeva, é basicamente o último artigo que saiu, assim, que demonstrou com maior força o benefício de prona aqui em pacientes com ARDS, né. E foi um estudo grande, um ensaio clínico randomizado multicêntrico, daí ele teve uma redução em mortalidade em 28 dias, 90 dias, no grupo intervenção, que era o grupo que se pronava. Mas aí você via que eram pacientes com SARA moderadamente grave, grave com uma relação PF menor que 150. Aí eu, indo atrás, né, da onde que surgiu, então, o pessoal foi ver pra paciente não entubado, como é que eles estavam tentando extrapolar isso pra COVID, acho que não vale nem entrar aqui no mérito se COVID é SARA, acho que eu não consigo explicar isso, talvez depois a gente discuta isso. Mas tem alguns outros estudos que, só que, tipo, um pupurri, assim, no que os autores colocaram de referência também, fazendo esse apanhado histórico, eles viram que as evidências pra prona, né, principalmente em pacientes não entubados também, no COVID-19 eram todos de estudos que não tinham muito poder pra dar evidência suficiente pra gente mudar nossa prática clínica, enfim, era tudo ou corte pequena ou relato de casos, como eram os outros estudos no começo da pandemia. É aqui, esses dois da esquerda, uma era ali de cima do critical care, era uma corte pequena, teve uma diminuição da incidência de intubação, aqui embaixo, nesse estudo embaixo aqui. Era pequeno também, eram 20 pacientes que foram elegíveis ali, teve uma melhora de PAO2 durante a prona, que isso era uma coisa que já era sabida antigamente, você melhora a oxigenação quando você prona o paciente, só que ele não avaliou o desfecho clínico, e também tinha, tem um outro detalhe que eu não coloquei aqui no highlight, que é uma coisa que também já se tinha observado em estudos anteriores, que você melhora a oxigenação no paciente quando você prona ele, e quando você desprona, não mantém esse benefício. Esse daqui, pro outro lado da direita, foi uma corte multicêntrica, também não teve redução na ventilação mecânica, e nem na mortalidade em 28 dias, nos pacientes aqui com Kinaf. E o estudo relatou também um possível atraso na intubação. Então, como você ainda permanecia sem muita evidência, a gente precisava de alguma coisa pra, talvez, guiar a nossa terapia no meio daquele caos todo que foi a pandemia. Eles citam também que, esse estudo aqui, que foi uma tentativa de consenso, eles usaram esse DELF method, eu acho que depois o Bruno, não sei, conseguiria ajudar melhor a explicar. Juntaram, basicamente, vários especialistas, e daí eles viam um nível de concordância entre eles, sobre intervenções que seriam, sei lá, recomendadas pra COVID-19, e daí, nesse estudo aqui, saiu um consenso que era, eles sugeriram que pronacordado seria benéfico pros pacientes que precisavam de um suporte de O2 pra manter uma saturação maior que 90. Mas, ainda assim, sem evidência robusta. Esse daqui é só, abre um parênteses, eles citam esse estudo, e também já foi, já teve um Jornal Club sobre ele, que ele foi um meta-trial, né, tem um nome chique, seis trials randomizados, multicêntrico, em vários países, com NG grande, assim, vários pacientes que foram randomizados, e daí ele avaliava também pacientes adultos com insuficiência respiratória por COVID, só que daí ele tinha uma limitação, né, ele avaliou pacientes só com uso de KINAF. E a intervenção também era pronacordada, versus standard care, e você, e o Auticam, era uma falha de tratamento, que era meio que um misto entre intubação e mortalidade em 28 dias, e eles analisaram outros desfechos secundários, como intubação, mortalidade, ismame de KINAF. Aqui, rapidamente, só os resultados do estudo, aqui nas curvas de Kaplan-Meier, você viu que teve uma diferença significativa, estatisticamente significativa, aqui, entre o grupo intervenção, né, que mostrou que a prona obteve o melhor resultado aqui no, em treatment failure, que era o desfecho primário deles, em 28 dias, em taxa de intubação, em desmame de KINAF, mas em mortalidade, aparentemente, não teve diferença. Agora, esse foi um estudo positivo, né, eles acharam que, a partir desse estudo, eles trouxeram evidência de que a prona em paciente, mesmo acordado, assim, não intubado, né, diferente daquele contexto de um paciente com COVID grave, que já está intubado, ou uma hipóxia refratária, ou mesmo saragrafe, que você vai pronar, eles viram que, talvez, em pacientes que não estivessem tão graves assim, seria benéfico você proná-los. Mas esse estudo aqui, ele correu, se não me engano, junto com o estudo de hoje, mais ou menos, só que ele foi publicado antes. Eles até citam lá no artigo original. Mas, bom, só que ainda permanecia essa pergunta, que acho que é a pergunta do estudo, né, será que a posição prona está associada com melhores desfechos em pacientes com a hipoxemia secundária COVID, necessitam de um suporte de oxigênio não invasivo? Porque aquele estudo, ele avaliava só pacientes com catéter nasal de alto fluxo. Ele não avaliou pacientes, tipo, com, sei lá, só com uma canula nasal, com uma máscara não reinalante, ou outros tipos de aporte de oxigênio. E ele, se não me engano, ele excluía pacientes que tinham contraindicações relativas à prona também. Aí, para responder essa pergunta, veio, tem esse estudo, que foi um ensaio clínico pragmático, não randomizado. Foi feito em dois centros, na Vanderbilt e North Shore, que são dois centros norte-americanos. Foi conduzido entre maio e dezembro de 2020. E esse artigo de hoje foi publicado agora em abril de 2022. Bom, em relação a métodos, a população era... Eles selecionaram adultos, né, maiores de 18 anos, com COVID confirmado, e hipoxemia, que não tinham recebido ventilação mecânica ainda, com algum suporte de O2. Então, eles já abriram um pouco mais o leque aqui. Então, eram pacientes com suporte de canula nasal, ou máscara não reinalante, ou KNAF, ou em VNI. E essa hipoxemia era definida para um aporte de oxigênio qualquer, para manter uma saturação maior que 89%. A intervenção seria a pronacordada, o Practitioner Recommended, que era, tipo, guiado pelos profissionais de saúde que estavam ali disponíveis no estudo. E o grupo controle ia ser o usual care, que incluía tanto tratamento farmacológico, manejo de fluidos antibióticos, que ia ser basicamente a mesma coisa, só que sem a sugestão de prona de rotina que ia ser feita no grupo intervenção. Diáltica, mas eles iam ver o desfecho primário era a maior pontuação no ranking de gravidade baseado nessa escala aqui, Clinical Progression Scale da OMS, no D5. De desfecho secundário, eles iam ver a pontuação nessa mesma escala do D1 até o D5. Então, eles avaliaram cada dia desse separadamente. E de desfechos exploratórios, eles iam ver maior FIA2 necessária, pontuação na escala também, de D14 a D28, necessidade de ventilação, tempo livre de ventilação, o tempo de internação e a mortalidade em 28 dias. Em relação à população, aqui tem esse gráfico aqui, tipo um flowchart, eles viram que assim, não foi randomizado, então a população era alocada baseada no número do prontuário. Se você era um paciente que tinha um prontuário número par, você ia para o grupo controle, número ímpar ia para o grupo intervenção. E o único critério de exclusão deles era o uso prévio de VM, de ventilação mecânica. Então, se era um paciente que estava em uso de... com Covid, que estava em uso de oxigênio, ele entrava, ele só ia ser excluído se ele tivesse sido entubado nessa internação. Aí foram 629 pacientes, desses 128 foram excluídos, né, 112 porque tinham recebido ventilação mecânica, e 16 porque recusaram participar do estudo. foram alocados, então, 501 pacientes, sendo 243 para o usual care, grupo controle, e 258 para o grupo de prona, o grupo intervenção. E nenhum deles perdeu o segmento, né, todos esses que foram alocados nos grupos, eles participaram da análise final. A intervenção era a prona por maior tempo possível, né, no protocolo do estudo, eles citam que o esperado era de, sei lá, cerca de 4 períodos por dia, de 3 horas, que era o que eles iam tentar fazer, mas como não tinham dados também na literatura para saber o quão, quanto de prona em paciente acordado deveria ser feito, eles iam tentar deixar o máximo de tempo. O tempo da prona foi estimado pela enfermagem, e tinha uma enfermagem à beira-leito, elas iam anotando, e a prona foi considerada entre um posicionamento entre 90 graus e 80 graus. 90 graus está excluído, aí é uma bolinha aberta, enfim. O paciente completamente de lado não ia entrar, mas se ele tivesse, entre, sei lá, totalmente de bruxo e até um pouco antes de estar completamente na posição lateralizada, ia ser considerado prona. Tinha uma estratégia interessante, que eles recomendavam música, podcast, audiobook também, para evitar a fadiga de ficar em uma posição que não é muito confortável. O estudo também permitia que os profissionais, os médicos, usassem o julgamento clínico em pacientes que tivessem contraindicação a prona. Então, se uma hora, no meio do estudo, ele, sei lá, a equipe achasse que não era o momento mais de pronar, eles iam excluir esses pacientes da análise depois. E no grupo controle, a prona também não era proibida, ela só não era estimulada pela equipe assistente. Esse daqui é um exemplo de um aviso que eles deixavam na cama dos pacientes que iam para o grupo intervenção. sobre análise, sobre os desfechos, né? Eles usaram, eu coloquei esse artigo aqui, que eles basearam o desfecho deles nessa escala ordinal que foi desenvolvida pela OMS, nesse artigo do Lancet, que era para tentar, basicamente, uma escala para tentar homogeneizar os desfechos nos estudos da Covid-19, que eles viram que estavam saindo muitos estudos, muito rápido, assim, tinha uma demanda super rápida para gerar evidência na época, só que os desfechos dos estudos não eram homogêneos, cada um via, tinha, botava um, tinham padrões diferentes de analisar os desfechos e eram, e aquilo dificultava uma análise total, enfim, não sei se isso tinha algum impacto em possíveis meta-análises futuras para conseguir juntar os dados e tirar alguma coisa de maior relevância. Mas a escala original é essa aqui, que é uma escala que ela se baseia no status clínico do paciente na evolução natural. Então, ele dá pontuar de 0 a 10, que é, sendo 0 uma pessoa não infectada, e 10 a paciente morto. E daí, tinha desde o nível ambulatorial até hospitalizado, com doença moderada, até grave. O que eles fizeram foi, como o estudo já era em pacientes hospitalizados, eles cortaram essa parte aqui, da ambulatorial, e eles colocaram também, eles descrevem no estudo que a escala foi ajustada para incluir a FiO2, que daí na máscara de oxigênio, enfim, na pânula nasal, eles calcularam, fizeram essa coxambração aqui, 21% mais 3 vezes o valor do fluxo. A máscara não reinalante era considerada a pior categoria dentre esses positivos aqui, antes de chegar no catéter nasal de alto fluxo. E daí, vinha o catéter nasal, o VNI, que já ofereciam no prontuário a FiO2 ofertada, e daí foi uma escala que eles colocaram no zero a auto-hospitalar como o melhor desfecho dessa escala, e a morte como o pior desfecho. Eu fiquei meio chateado que eles não construíram uma tabela para deixar um pouco mais claro, então eu fiz um negócio meio tosco aqui, só para a gente conseguir visualizar aqui a escala, que no zero seria a auto-hospitalar, o melhor desfecho que eles iam avaliar no D5, e daí progressivamente maior nível de suporte aí, ventilatório, enfim. Agora o cálculo amostral, a parte um pouco mais densa aqui, eu vou pedir desculpa se eu falar uma besteira, tentei entender, tentei ler bastante aqui, mas enfim. Eles, no protocolo, eles queriam fazer inicialmente uma análise frequentista, mas eles optaram por fazer uma análise baseiana depois. E eles estimaram que a distribuição dos outcomes que ficamos lá na segunda escala que eles iam usar, ia ser nessa distribuição aqui, 1% ia ser um desfecho de morte, entubado 5%, CEPAP e o BIPAP, 14%, com algum nível de suplementação de oxigênio, ia ser cerca de 30%, e pacientes hospitalizados sem nenhum, em área ambiente, 10%, e aqui, at home, com ou sem limitações, seria aqui uma adaptação da alta. E daí eles estimaram que iriam obter 10% a mais de altas no grupo intervenção, e com isso seriam necessários 175 pacientes por grupo para ter 80% de poder. O protocolo do estudo já previa um N de cerca de 500 pacientes. Depois que eles incluíram, como eles não tinham data suficiente sobre essa escala antes, acho que para equilibrar a análise baseiana, eles tiveram que fazer uma análise interina, e depois que eles incluíram 93 pacientes, eles viram, baseado na distribuição do desfecho desses pacientes, eles fizeram uma análise interina e determinaram que um estudo com 500 pacientes iriam dar um poder de maior que 80% e detectar um odds ratio de 1.6 com o alfa aqui de bicaldado, de 0.05. Como que se dá a análise estatística dos desfechos? Eles fizeram um modelo para o desfecho primário e secundário, era um modelo de regressão ordinal, com odds ratios proporcionais, eles iam ajustar para cor variáveis. E quais eram essas variáveis? Eram idade, sexo, IMC, raça, etnicidade, esse score de comorbidade Elix-Hauser, um aporte de O2 de base para diferenciar o paciente que chegou mais ou menos grave e o período de alocação entre maio e setembro e outubro e dezembro que eles levaram em consideração que eram duas ondas de COVID diferentes e possivelmente seriam pacientes com comportamentos diferentes, mas entre esses dois períodos de alocação não teve mudança no protocolo de estudo. E a instituição também, entre a Vanderbilt e a North Shore. Desfejos exploratórios, os binários, eles iam usar o Logic Link Function, que é uma regressão linear, é, uma regressão, um modelo de regressão logística e para os desfeitos ordinais discretos eles iam usar também os odds proporcionais. Falando dos resultados agora, aqui a tabela 1, a distribuição dos grupos, eu não sei, pessoalmente olhando assim, não sei o que vocês acham, mas me pareceu bastante homogêneo, tanto que eu nem botei nada em destaque, assim, talvez dessa parte aqui, se eu for ver, ó, em porcentagem, o nível, né, a baseline severity baseada no quanto de oxigênio os pacientes estavam precisando, foi até que similar entre os dois grupos, é, 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 sexo também, eu achei que ficou bem parecido, é, deixa eu ver aqui, ah, talvez um desbalanço aqui, maior proporção de, de, de brancos no grupo, o intervém, é, desculpa, no grupo controle, mas enfim, acho que nada é estatisticamente significante, é, talvez aqui no, no, no grupo controle, era um pouco menos obeso na média, enfim, agora, o que eu notei que tinha diferença aqui na tabela 1 entre os, a distribuição dos pacientes, é que tinha, é, eles viram esses, algumas medidas, né, laboratoriais, enfim, talvez para marcar a gravidade, que a média de creatinina, é, de leucócito, de plaqueta, LTST, no grupo, o da esquerda é o, é o grupo controle, no grupo controle, me pareceu que eles, estavam um pouco pior, né, mas não sei também, a gente vai discutir depois, e, no tratamento tinha uma diferença aqui, que no grupo controle, é, os pacientes, é, receberam menos corticóide, e teve até, eles estavam na época usando reindezivir ainda. aqui, a diferença, acho que dá para enxergar melhor, é uma, uma tabela lá do, do anexo, no D0, como é que é, qual que era a, o aporte de oxigênio dos pacientes, a distribuição, né, então acho que mais, o que talvez tenha dado maior diferença entre os dois grupos, é que no, no grupo usual care, você tinha menos, é, KNAF aqui, e você tinha um pouco mais de VNI. em relação a, ao tempo estimado ali, de prona, foi, o que eu achei interessante aqui, destaquei, só que a, eles usaram esse gráfico, não tinha um valor numérico aqui, mas no, no, no texto falava que a mediana de, de prona por dia, foi de 4.2 horas, que era um pouco abaixo do que foi usado em outros estudos, geralmente, se costumava pronar pacientes por muito mais tempo, né. Agora, falando do desfecho em si, aqui o, o análise primária, o desfecho primário, agora, falando do, do, worst outcome in prone, prone position group, né, que eles viram, no D5, qual que seria, a, a pior categoria, enfim, daquela, dentro daquela escala, e eles viram que o, que na verdade, o grupo, a intervenção foi pior, né, na, tanto no, no, na análise não ajustada, quanto na ajustada, você tem um odds ratio aqui, que fala a favor de, que o grupo intervenção, ele tem mais chance, ele tinha maior probabilidade de evoluir pior, em relação ao grupo controle. Aqui no resto, no, na análise secundária, não teve diferença entre os dois grupos. Esse daqui é um, eles tem um, é o intervalo de, intervalo crível, né, intervalo de credibilidade, que depois eu gostaria de discutir. Ele é, pelo que eu entendi, ele funciona parecido com o intervalo de confiança, mais ou menos assim, mas é diferente, porque é uma análise, baseana, né. Mas, dos, dos desfechos secundários aqui, que eles analisaram, é, o desfecho, né, a pontuação dos pacientes na escala, dia após dia, foi, não teve diferença entre os dois grupos. Aqui em relação aos desfechos exploratórios, aqui é a outra parte da tabela, de baixo, eu só fiz uma gambiarra aqui, pra gente conseguir ver essa, a parte de cima aqui. É, que eles viram a, a FiO2 máxima entre os grupos, aqui não teve, foi uma análise que você viu que, no geral, o grupo intervenção também, precisou de maior aporte de oxigênio, né, comparado com o, o grupo controle. Não que isso tenha sido, estatisticamente, significante, mas, com certeza, teve uma, o, o grupo intervenção, que evoluiu pior. Assim como na mortalidade em 28 dias. Aqui, acho que tem que, vale uma ressalva, porque, eles citam que, nessa análise de mortalidade em 28 dias, todos os desfechos em 28 dias, eles só incluíram os pacientes da Vanderbilt. A North Shore, acho que eles perderam um segmento, e não incluíram aqui nessa análise. Mas, também, tem, talvez, aqui, uma diferença de 2% na mortalidade em 28 dias, que os autores apontam como um possível, um possível malefício. Aqui, em termos de, de, tempo de hospitalização, e tempo em UTI, aí que é um dado que discorda um pouco, né, se tem pouca diferença também, mas, no geral, o, os pacientes do grupo intervenção, passaram menos tempo no hospital. aqui, eles colocaram esses gráficos, eu vou dar uma aproximada, tem a diferença, a distribuição aí, do, no D5, dos Alt, temos aqui a escala, né, você vê aqui o grupo, o grupo intervenção, ele teve mais mortes, e também, menos altas, no D5, talvez, no geral, um desfecho pior, né, eu acho que essa tabela aqui, fica até mais fácil de ver, eu não gostei muito desse, não sei se sou eu que não sei interpretar direito esse gráfico aqui, mas eu não gostei muito dele, não, acho que, acho que para visualizar, fica melhor assim. Você vê aqui, as altas no, no, grupo controle, verso altas, no D5 do grupo prona, e aqui, ó, ventilação mecânica no, no grupo controle, e ventilação mecânica no grupo prona, morte, mortalidade também, você tem uma diferença aqui, talvez, fale contra você, né, um desfecho negativo do estudo. Aqui também tem esse gráfico, você vê aqui, a distribuição da escala, e você vê que, no geral, o grupo prona evoluiu pior, também, outro, outro tipo de, de gráfico aqui, no D14, gráfico de barra, acho que fica melhor, para a gente ver assim, acho que a única coisa que me chamou atenção, aqui no, no D14, foi que, a diferença de mortalidade, também, entre os dois grupos. E daí, nesse, na análise de 28 dias, e aí, você só tem 461 pacientes da Vanderbilt, eles não incluíram os pacientes da, da North Shore, você tem, realmente, aqui, nas barras, dá para ver que você tem um, o grupo prona, né, o grupo intervenção, teve maior mortalidade, aqui tem maior, maior alta também, né, e daí, a diferença aqui, que dá para ver em porcentagem, tem uma porcentagem de 2%, mais ou menos, entre, que variou a mortalidade, entre os dois grupos, sendo que o grupo intervenção, foi pior. Discussão, acho que aí, a parte mais, talvez, mais interessante, que eu vou aprender mais aqui, quem que quer, quem que vai me ajudar. Muito bem, Arthur, está ótimo aí, a apresentação, bom, então, acho que tem bastante coisa para discutir, desse, desse estudo, né, é, a primeira coisa que chama atenção, ele, foi concluído em dezembro, ou novembro de 2020, mas ele demorou mais de um ano, para ser publicado, né, então, eles apanharam muito aí, nesse processo, só que, como eles são da Vanderbilt, eles publicam no JAMA Internomédic, se você fosse brasileiro, aí, o seu não ia sair no JAMA Internomédic, provavelmente, né, é o primeiro ponto, bom, é, vamos lá, então, primeiro, o que vocês acham da pergunta, eu sei que ficou meio batido, mas o que vocês acham da, da pergunta, a gente tem que interpretar isso aqui, à luz, de quando eles desenharam o estudo, né, é relevante, tá, faz sentido, né, é, perfeito, então, acho que esse é o primeiro ponto, a pergunta, tem, tem um, tem um objetivo, né, de, de existir aí, é, e aí, bom, dado que a gente entende, que essa pergunta era uma pergunta relevante, a gente vai agora olhar um pouquinho mais para dentro do estudo, né, qualidade interna, esse estudo saiu como não randomizado, a contragosto dos autores, na opinião deles, o estudo era randomizado, tá, é isso, é isso, é isso, por que, por que, se eles estavam aleatoriamente, fazendo no número só, distribuindo, eles escrevem no artigo, que é quase randomização, isso, tá bom, é, o pessoal da Vanderbilt, eles tem um grupo, que é grupo de trials pragmáticos, né, então, qual que é o objetivo de um estudo pragmático, em relação ao estudo de eficácia habitual? mundo real, mundo real, mais permissivo na inclusão, é isso, para ser mais aplicável, para aumentar a generalização, é isso, o que mais? mais fácil de fazer, mas, é, a ideia é facilitar a inclusão de pacientes, para aumentar a generalização do resultado, tá, só que, tem um balanço aqui, entre, você não pode ser pragmático, mas perder o método científico, então, esse que é o, esse que é o, que é o ponto, então, o estudo, hoje em dia, tem um shift, né, você tem que ser o mais pragmático possível, para ele ser mais representativo possível, mas, geralmente, o estudo pragmático, vai vir depois de algum estudo, que mostre alguma eficácia, tinha lá, vários estudos mostrando eficácia, em termos de grande oxigenação, mas, era estudo sem grupo controle, era o controle, era os próprios pacientes, então, o paciente estava de um jeito, e pronava, melhorava a oxigenação, saíram alguns aí, em 2020, tá, vamos, vamos começar, quais são os elementos, que fazem um bom estudo clínico, quais são os elementos aí, o que é que, um bom estudo, um ensaio clínico randomizado, quais são os elementos básicos, de um ensaio clínico randomizado, alocação aleatória, perfeito, então, isso é o primeiro ponto, a gente já, já vamos entrar em detalhes de cada um, e a gente tenta ver, como foi feito aqui, como, ser cego, perfeito, então, alocação aleatória, e ser cegado, sim, tudo bem, aí, idealmente, duplo cego, é, mas, se for, se for randomizado, vai ser prospectivo, vamos partir dessa premissa aí, isso não é absolutamente necessário, tá, e depende da sua pergunta, né, se você vai querer controlar outras intervenções, ou não, mas não adianta o estudo ser randomizado, duplo cego, e não ter poder apropriado, certo, você precisa de N, tá bom, aqui, o N, eles fizeram um cálculo aí, que deu quentinho, tá, é isso, é quentinho, milzinho, eles fazem um cálculo para dar o valor que eles queriam, que eles achavam que ia dar para incluir, é isso, cálculo de amostra 3, gente, pode falar o que quiser, e tal, no fim, eles falam assim, vai dar para incluir quentinho, quentinho tá bom, dá para a gente ter alguma ideia do que vai acontecer, e é o que eles fizeram, né, justificaram aí, se lambuzaram para justificar, deu quentinho, tá bom, é bastante doente, aí a gente junta depois, tá, não, mas você tem várias coisas para fazer, e tal, aí você tem que justificar, pô, estava, é, cheio de firula lá, porque demorei o meu tempo para entender ali os caras, no fim, é muito mais simples, então, vai ver, quando sai no jama é quentinho, no máximo mil, se for, se saiu no New England, vai ter mais que mil, é isso, é o, eles tem um critério lá de uma faixa de inclusão, dependendo da, entendeu? Bom, é, mas tudo bem, quentos pacientes, sabe para você ter uma ideia, bom, beleza, é, então vamos ver se esse estudo, ele tinha esses três critérios, né, cegamento, é possível cegar essa intervenção? Não, e aí, quando você não pode cegar, a intervenção, né, o participante, eu, o pesquisador que está, entregando a intervenção, o que que você deve fazer? Hã? Quem está analisando o dado, e tem mais uma coisa, o que você falou? O dado? Isso, mas o coletador a gente chama do que? É quem adjudica o evento, tá, então você, você pode, tem um negócio ali que você pode falar quadruple bind, pode falar quadruplo cego, que é o pesquisador, o paciente, quem coleta o desfecho, e quem analisa o estudo, você pode cegar essas quatro pessoas, tá? Bom, então, e o segundo a questão do estudo, tudo bem, não dá para secar o participante, porque você vai falar, ó, fica virado de bruxo, você vai falar, não, você não pode saber se você está de bruxo ou não, não dá, né, tá, mas isso é uma coisa super comum em terapia intensiva, não dá, qualquer estudo de prona, a gente não consegue cegar, mas aí você tem que ficar muito atento, sim, às co-intervenções, o que mais que foi feito ou não para os pacientes, nesse período, que poderia ter, poderia influenciar o desfecho que você está querendo analisar, tá bom? Então, isso é muito importante, a gente vai ver como se eles lidaram com isso. Cegar quem coleta o desfecho, isso é possível? Depende, ó, vamos ver, se for um estudo de pneumonia, você pode coletar se o paciente teve pneumonia ou não, de várias formas, uma delas é assim, pneumonia que a CCH falou que era pneumonia, é zero, hospital privado, não existe PAV, porque a CCH sempre fala que não existe PAV, tá, porque existe uma cobrança, consciente ou inconscientemente isso é feito, o pesquisador, sei lá, quem está cuidando, não, teve PAV, eu tratei aqui, foi PAV, tá, é, algum desses dois serve, não, você precisa ter um adjudicador externo independente, para dizer se aquilo era PAV ou não, porque aquela pessoa não teve, ela não tem nenhum conflito de interesse em relação ao resultado do que está acontecendo, tá, e ela não tem nenhuma outra informação, a CCH tem informações a mais, ou quem está cuidando tem informações a mais, então, dá totalmente divergente, tá, mesmo com o adjudicador externo é complicado, né, tá, é, aqui, qual que era o desfecho? Hã? Era, era, era o, era o, era o, o que ele estava usando, né, para suporte respiratório, ou se ele morreu ou se ele foi de alta, é basicamente isso, né, em cinco dias, é, a gente já vai ver com relação a isso, mas, você não precisa de adjudicador externo, porque você vai pegar o dado do prontuário e pronto, né, mas, é um desfecho que ele pode ser influenciado, pelo, por quem está cuidando do paciente, sim, se o paciente foi pronado, você pode evitar escalonar o suporte, ou você pode escalonar mais, sei lá, para que lado vai esse viés, e o que não foi pronado, pode acontecer o contrário também, né. Exato, e aí, o que que é o desfecho duro aqui? É morte, né, tá, morte é o desfecho duro, qualquer outro desfecho ali no meio, é desfecho fisiológico secundário em cinco dias ainda, né, então a gente vai ter que, não vai dar para olhar para a escala toda, a gente vai ter que olhar mais para a morte, né, provavelmente. Certo? Bom, por exemplo, o que que você, ou que outras dimensões? E se, se eles prononam, eu coloco o paciente em protocolo e ele está pronando, ele provavelmente não vai, provavelmente se vai influenciar na decisão de quem está cuidando do paciente, em relação às outras intervenções que ele vai realizar. Então, a própria VNI, por exemplo, não se torna uma prioridade naquele momento, porque você fica pronando, o paciente varia ali a saturação, e aí faz menos VNI, então assim, várias outras medidas também podem ser potencialmente, até, de certa forma, negligenciadas, porque o paciente está em protocolo. Perfeito. E o que que você acha do baseline? Na hora de incluir no estudo? Porque ele deixou de incluir qualquer tipo de suporte de oxigênio aí. Onde é que... Você tem uma... Tem um que se separou mais aqui, não tem? Um pouquinho mais... Essa... D0, né? No D0, né? Então, eles eram iguais, né? Mas tinha mais VNI no usual care do que na prona. E o desfecho, eu não lembro, ele era... Eu não lembro se era a piora da escala, ou se era a escala. É porque como eles fizeram a análise... Baseliana, era a probabilidade de você evoluir com uma piora da escala. Pelo que eu entendi, né? Então, por isso que eles iam ajustar... Por isso que eles iam ajustar para o baseline. Tá. Dependendo de como... Não porque... Piora você entrava, tipo... Mas eles ajustaram para isso? A gente vai ver. Eu acho que não. Eu me lembro, eles não ajustaram, não. Não, mas eu acho que ele botou ali... Cadê as co-variáveis lá, ó? O... E aí, eles ajustaram para que dispositivo de oxigenação ele estava utilizando no baseline? Tá. Tá no número, eu não tô pra pontuação, ela é pra pontuação na tabela que ele está pontuando. Mas onde está escrito isso? Ah, pode te ajudar dois de base. Tá bom, tá ali, tá certo. Ok. Perfeito, ajustaram, então. Tá bom. Vamos pra... Então, isso tudo é relacionado ao cegamento, tá? Como isso tudo não é cegado, aí várias outras coisas viram problema. E aí, por exemplo, se eu for fazer uma análise de risco de viés, como o discurso primário, ele pode ser influenciado pelo grupo que o paciente foi alocado de forma não cegada, você vai considerar que tem risco de viés. No domínio, nesse domínio, né? Aham. Isso. É, não, mas dá pra cegar. Dá pra cegar, é só você não mandar o número do prontuário pro adjudicador. Mas é que, assim, não tem muito o que adjudicar, né? Ou tá usando ou não tá usando, né? Não é uma coisa meio mais subjetiva, né? Mas qual que é o problema? Qual que é esse viés que pode acontecer quando a intervenção que o paciente tá recebendo muda como o paciente vai ser conduzido? E isso tá no resultado, né? Tá no de sejo. Performance Bias. Então, viés de performance. Então, esse estudo aqui, ele tem viés de performance. Não tem como você dizer que não tem. Né? É muito difícil você ir contra isso. Né? Bom, vamos pra randomização. Qual que é o objetivo da randomização? Quais são os objetivos? Vamos lá. São dois grandes objetivos. Por algum motivo, você ter preferência de alocar um determinado paciente em algum grupo. É, aqui, teve algum indício disso ou não? Não teve indício. E aí, o que que daria indício disso? Seria um indício? Seria um indício? Mas tem um outro indício, que seria, por exemplo, ter muito paciente que foi excluído sem motivo, assim. É... Porque, no fim, você sabe, né? É... Foram quantos excluídos mesmo? Mas a maioria era porque estava entubado, né? É... É... Só que... Esse flowchart é difícil de você fazer essa leitura, né? É difícil de você fazer essa leitura. Foram 630 pacientes avaliados por elegibilidade na Vanderbilt. Só teve 630 COVID lá nesse período? Eu não lembro quantos que a gente teve aqui. É... Mas lá é um centro grande também, né? Então, não sei se teria algum potencial. Porque, como o estudo... Essa forma de randomização, ela não garante sigilo de alocação, que é um dos objetivos de você fazer uma randomização adequada, pode ser que alguém fale assim, puta, esse estudo eu não vou... Não vou incluir. É... Eles foram bem explícitos no estudo, dizendo assim, olha, todos os pacientes eles foram incluídos, né? Eles diziam isso, todos os elegíveis foram incluídos. Mas não dá pra acreditar no que eles falam. Tem que... Você tem que mostrar alguma evidência objetiva, mais objetiva disso, né? Tá? Então, na... Em teoria, o sigilo de alocação não é garantido. Tá? E não sendo garantido, você pode deixar de incluir ou excluir pacientes baseado na opinião do médico que está valendo o paciente. Tá? É... O outro motivo qual que é? De você randomizar. Que é o... Na verdade, o motivo principal, o sigilo de alocação tem que vir junto pra você evitar excluir. Pra que que você randomiza? Em que sentido? Equilibrar em que... Perfeito. Então, você falou aí vários fatores prognósticos. E aí, qual... Por que que eu não faço, então... Se tem esses fatores aí conhecidos, por que que você só não faz uma análise ajustada e tá tudo bem? Isso, tem fatores que você desconhece, né? Sempre tem coisas que a gente desconhece da biologia. Então, a ideia da randomização é você equilibrar fatores conhecidos e desconhecidos que possam impactar no prognóstico do paciente, né? E aí, qual que é o objetivo? A randomização, o termo que o pessoal usa, é que você gere uma comparação justa entre os grupos. Justa em que sentido? Que os grupos, eles são teoricamente iguais em todos os aspectos, menos pela intervenção que eles receberam. No momento da randomização. Depois da randomização, pode ter o performance bias. Seu estudo não é cegado, pra isso você tem que cegar, pra manter a randomização adiante, entendeu? Nesse caso, o estudo não pode ser cegado, então você tem que utilizar desfechos menos sujeitos a isso, né? E às vezes você tem que fazer um protocolo que assegure um pouco mais as coisas de intervenções, tá? Essa estratégia de randomização, ela até pode ser considerada válida mesmo, né? Em termos de balancear os grupos, que é totalmente aleatório. Seria semelhante a uma randomização simples. Como é um centro só, você poderia fazer uma randomização simples, tá? Então, se a gente fosse fazer uma análise de risco de viés, até olhando a tabela do baseline lá, que é muito parecida, né? Você pode até considerar, putz, a randomização foi até adequada, né? Você não tem um... Pode ter gente que discorde, que acha que é incerto, né? Mas a randomização em si foi adequada. O problema é o sigilo de alocação, que esse não teve. Tá? Porque o médico tá cuidando, ah, esse aqui é par. Eu não quero que ele prone. Então, eu não vou nem avisar desse paciente aqui, entendeu? Só se eles realmente obtiram o paciente do negócio, né? Mas tem uma coisa que muito facilmente é auditável, né? Ainda mais pelo número do prontuário. Porque senão acabou randomizando mesmo, né? Porque foram só 16 que não entraram na participação. Foi pouco, né? Ah, sim. É, eu... Não sei. A gente tá aqui, você tá confiando na palavra dos autores. É, normalmente a gente faz isso. Mas aí tem o... Tem o retraction watch. Não, não tô dizendo que é o caso aqui, não, né? Mas... Um estudo que não fosse RCT, que fosse uma análise retrospectiva. Talvez já não tivesse até, olhando dessa forma, não tivesse menos vieses. Porque você não teria... Você olharia, de fato, quando os profissionais acabam indicando, de fato, a prona ou não no paciente acordado. Mas provavelmente teria o N menor também. Porque não era um cuidado habitual a ser recomendado. Pelo menos a priori naquele momento da COVID. Olha, assim, olhando isso aqui e o estudo observacional, o que acontece? Geralmente no observacional, você tem um risco maior de desbalancear o grupo. Entendeu? Tanto que aqui os grupos eram muito balanceados. A análise ajustada não mudou muito o resultado bruto ali, quando você vai ver, né? Eu acho que a randomização aqui deu certo. Entendeu? Se fosse um não randomizado, o que aconteceu? Aquele que tá só com o catetrio O2 e tá bem, você não ia pronar e ele ia evoluir bem. E aquele que tá indo pior, você ia tentar pronar antes de escalonar o suporte, talvez. E aí o seu... Aí você ia alocar o paciente pra um grupo ou pro outro, mas pacientes diferentes. Aqui, não. Aqui você assegurou que você tá fazendo uma comparação justa entre os grupos, em teoria. Nesse estudo, entendeu? Mas tem um problema. Na randomização, às vezes, você tem fatores prognósticos muito importantes. E aqui eles botaram um pacote de tudo, né? Desde cateta de O2 até VNI. Isso é a mesma coisa, na prática? Não, né? Aqui ele tá com cateta de O2, é uma coisa. O que tá usando o VNI, chegou alguém que pensou em botar a VNI, é porque ele tá muito mais desconfortável, né? E a gente viu que tinha um desbalanço lá no baseline, nesse quesito, né? Exatamente. Só dentro da VNI já tem variação, exatamente. Então, talvez o que seria interessante seria estratificar pelo... Não? É, ou pela FIO2, ou pelo suporte. Pra você garantir um melhor balanceamento desse problema no baseline. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, além do artigo, é que eles escreveram que eles iam modificar a escala, ia ser essa escala ordinal de 1 a 8 lá, mas eles iam, na análise, adicionar a FIO2 que eles estavam usando. Pra, sei lá, falavam já adicionar a granularidade no estudo. Só que eu não vi nada, tabela, nem descrevendo o método, como isso se encaixou. Como uma escala ordinal vai virar... Como você vai colocar a FIO2 ali... Não, mas eu acho que foi pra aquela análise exploratória lá da FIO2, aquela que eles apresentaram lá. A FIO2 do D1 ao D5 lá. Que eles apresentaram. Eu acho que é aquilo. A FIO2 para o desfecho, mas daí eu fiquei na dúvida. Como é que eles vão analisar o desfecho sempre em categoria, assim, porque a FIO2 era o... É, não, eu acho que eles quiseram analisar só a FIO2. E aí você vai ver o mérito dessa análise. Bom, então, gente, a gente pensou nisso. Então a gente viu as três características aí de um estudo. E aí, vamos ver, assim, o desfecho primário, o que você acha do desfecho primário do estudo? Muito pouco tempo. É, mas independente dos viéses. Digamos que o estudo não tivesse nenhum problema, fosse tudo bem. E aí você tem o desfecho primário em cinco dias. É, é, eles. Eu lembro que eu estava na UTI do professor, a gente foi percebendo que era uma doença que piorava de forma mais tardia, foi mais pra frente, assim. Não sei se talvez eles não tinham essa crença aí também, essa noção, o desenho do estudo, né? Mas se a gente for ver os estudos em terapia intensiva em geral... É, pelo menos 28 dias, né? Você pega... Esse aqui não era terapia intensiva, era no estudo de emergência, na verdade, né? No começo, né? O tempo de doença do doente, né? Então você não sabia se era uma evolução mais tardia. Se era, sei lá, um paciente que já estava numa evolução mais tardia, mas não evoluiu mal, e estava precisando de menos oxigênio, se era um paciente que estava no começo do quadro e ia, sei lá... Mas pelo que eu entendi, era assim, pingou lá na Vanderbilt e no dia seguinte ele estava no grupo, não era isso? Se ele entrou, entrou lá, estava com um COVID, com alguma forte de oxigênio, eles iam ser alocados. E aí, as que iam... Tá. Tá. Bom... Então, o discurso primário, assim, hoje, olhando pra trás, é bem questionável, né? Cinco dias, tá bom? O pessoal aqui do PS fez um estudo... Subicou no... Academic Emergency Medicine, se não me engano. E o discurso primário era 15 dias, pelo menos 15 dias, né? Em 15 dias dá pra você ver se foi entubado ou não, porque era... O discurso primário era ser entubado ou não, não era morte. Tá. 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 Sim, pensando na... Na intervenção específica. É. É que cinco dias é muito pouco tempo, eu acho que é difícil, difícil. E ainda mais se não se encerra, diga. Não. O que é o N1? A gente tinha essa coisa, né? O que é o N1 piora do terceiro ao quinto dia, se você vai entubar, você vai entubar no quinto dia, assim. Isso. Eu lembro que o primeiro mês era isso, assim. O paciente tá no quinto dia, ele vai piorar. Demorou pra perceber que era outra história natural. É, mas aí podia só olhar pra intubação, né? Você concorda? Aí não precisava olhar pra tudo, né? É. 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 Bom, assim, esse desfecho é um desfecho complicado, eu acho que começa por aí. Aí qual que é o problema? Isso aqui é pra vocês verem que não importa se é baseano ou frequentista, você interpreta o estudo errado se o desfecho não é bom. Entendeu? Aí saiu que a prona faz mal, a prona acordada. Não dá pra você afirmar isso com esse estudo. Quando você vai ver o desfecho de morte em 28 dias, ele é igual entre os grupos. Cadê? Ó, é 23% e 21%, é quase igual, né? Eles não nem apresentam a probabilidade de superioridade de um ou de outro porque era um desfecho secundário, né? Mas aí é praticamente a mesma coisa, né? Entendeu? E você vê aqui que também não muda, né? Ó. Interessante, né? Na análise ajustada, ele fala mais a favor do grupo... Quando ajustas, veja que o odds ratio ele aumenta, né? De pior desfecho. Provavelmente porque tinha mais paciente na VINI. E como o desfecho era... Era subir na escala, ele não tinha como subir na escala. Pelo menos eu entendo dessa forma, né? Ele tinha como? Ele podia ser entubado ou morrer. Mas... Ele não podia ir de alto fluxo pra VINI, entendeu? Tem esse problema. Eu não consegui entender bem como eles lidaram com isso. Mas esse é um problema desse desfecho. Ele é muito ruim. Desfecho ordinal, assim... É muito ruim de analisar, né? Tá? Boa. Vamos... Vai naquele gráfico pra ter intervenção. Tem duas coisas pra gente ver ali. O... O... Ah, tá. O oxplot. Isso. Vamos lá. Aqui só vamos relembrar. O que é o tracejadinho do meio aqui? Mediana. Certo? O que é isso aqui? Aqui é o percentil 25,75. Não é desipadrão, tá? É percentil 25,75. E não é intervalo interquartil. Isso aqui são duas coisas diferentes. O interquartil range é um range. Você teria que fazer... É 6,7 menos 1,8. Isso aqui é super... Esse erro é super comum. Seria 4,9. O interquartil range, tá? É quanto varia ao redor da mediana. Tá? Do P25 ao 75. Mas o P25 é 1,8. Ou seja, 25% dos pacientes pronaram só uma hora 1,8. E 75% dos pacientes pronaram por mais 6 horas aqui, vamos dizer assim. Quando você faz o boxplot, ele tem uma métrica para calcular os outliers, em relação a esse valor aqui. Então aqui seria o range total. Não tem paciente que nem pronado foi. Do grupo pronar. Na verdade eu diria que assim, 25%, pronar menos que 2 horas é não ser pronado, né? Então 25% nem foi pronado. E tem aqui uma proporção que foi pronado bastante tempo, né? Tem um doente lá que foi pronado 24 horas. Ele ficou pronado o dia inteiro. Um só, um outlier lá. Um foi quase 20 horas. Esse aí era dedicado. Ouviu muito o audiobook ali. Tem que gostar do audiobook. E aí o que chama a atenção, o grupo Jalker teve prono também, né? Tá? Isso é um problema. Você contamina o resultado, né? Porque se existia algum potencial benefício na intervenção, você contaminou o resultado. Você deixou alguns pacientes fazerem aquilo. Eu acho que eles proibiam. O protocolo deles, se não me engano, proibia você pronar no grupo controle, né? E se você gosta de dormir de bruxo? É, talvez seria isso, né? Não sei. Porque não foram muitos, né? Mas teve alguns aqui. Caramba. É, mas sim, o mais importante daqui é você ver se teve separação fisiológica. Vocês diriam que separou os grupos? O grupo prona ficou pronado uma parte do tempo e o outro grupo quase que pronou. Até dá pra dizer isso. Aí tem a questão da dose. Será que a dose de prona foi adequada no grupo que foi pronado? É, que o processo do paciente estava sedado e tal, podia ficar. Isso. Talvez não seja o suficiente, perfeito. Pode ser essa a conclusão. Não era ao vivo, eles não mediam a PO2, não viram melhor saturação depois que pronavam e eles não tiveram como calcular ou, enfim, como analisar se eles usaram aquela prona de resgate. Tipo, ah, o paciente deu uma piorada aqui, agora dá uma pronadinha e depois troca. Eles não conseguiram avaliar esse tipo de intervenção também. É, não foi uma medida totalmente fidedinha, foi estimado, né? Mas sim, na estimativa que fizeram, aparentemente teve uma separação, mas a dose não foi tão alta quanto eles se propuseram, que era 12 horas, né? A gente esperaria que a mediana chegasse próximo de 12, pelo menos. Né? Não, eles perguntavam para a enfermagem, era estimativa. O que não está incluído na análise desse estudo é que eles comentam que alguns poucos pacientes eles usaram, tipo, sensor para estimar com maior precisão. Só que isso não entrou na análise do estudo, entendeu? E daí acho que eles vão tentar fazer um, usar esse dado para tentar gerar alguma outra coisa, entendeu? Mas isso não entrou nessa análise. Bom. Em relação às outras intervenções, eu não vi, assim, pelo menos, no estudo, ele colocou algum critério para ele mudar, assim, para ele, ah, um critério para o fluxo, critério para a TNI, critério para a intubação, porque naquele metatrial, até, uma das coisas que a gente mais discutiu foi critério de intubação, né? Que já fazia parte do desfecho e tinha um critério, né? Claro que era até aceitável. Acho que nesse, então, não, ele não colocou critérios para isso. Não tinha um protocolo do estudo, era mais baseado na prática da equipe nos serviços, entendeu? Isso é da característica do estudo ser pragmático. Ficava a cargo da equipe mesmo, sem uma... Sem uma recomendação geral. Exato, esquisito, mas não sei. É. Né? Tá bom. É. E aí, em termos de intubação, eu não cheguei a ver... Ever intubated, olha ali, olha ali, ever intubated, que eu acho que é o melhor desfecho, né? Deu exatamente a mesma coisa. Foi igual. Então, eu não diria que isso tudo é negativo, ele é neutro. E saiu como, ah, é negativo. Tudo bem, é negativo para o desfecho primário que eles escolheram naquela época, onde talvez fazia algum sentido, mas não é um bom desfecho primário, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? Tá? Na época, quando o pessoal começou a pronar, qual que era a preocupação? Vocês lembram? Lembram, né? Você que estava no PS na época. Qual que era a preocupação de fazer a pruna acordada? Era de atrasar a intubação e na hora que intubasse, o paciente parata e alguma coisa assim. Aí, o estudo aqui mostrou que não, não teve nenhum paciente que parou porque ficou fazendo isso. Foi o estudo retrospectivo daqui, né? Era difícil, né? É trabalhoso, né? É. É, mas esses pacientes, por exemplo, no metatrial, eu acho que eles já teriam sido entubados. Realmente, entendeu? Por isso que no 4 fluxo talvez faça mais sentido. Bom. Bem. Vamos ver o que eles comentaram e a gente vai abrir uma ferramenta de análise de risco de viés. Aqui eu só coloquei algumas coisas que eles colocam, os autores colocaram mesmo na discussão deles lá. Colocaram ensaio clínico grande. Aí, não sei, né? Ele não excluiu pacientes com contraindicação relativa a pruna. Teoricamente, todo mundo que estava com Covid e algum suporte de oxigênio, eles usaram. Tentou avaliar diferentes níveis de aporte, mas tem isso, né? Não foi... É, quase randomização. Ele não avaliou melhor a de oxigenação, mas acho que essa não era a intenção do estudo também. Era... Queria ver se fez o clínico, né? Na segunda onda, eles descreveram isso, mas não tem... Eu lembro que eu procurei no... Lá no... No suplemento, não achei também nada, nenhum dado confirmacíssimo. Mas comentaram que eram mais graves, mas fizeram uma análise ajustada e não teve diferença entre as ondas. E não tem dado de... Aquilo que eu comentei, né? Eles não têm dados sobre pruna de resgate, aguda também. Que era uma prática permitida no usual care, né? Eles não proibiram o paciente pronar no grupo controle, só que... Assim, o tempo foi menor, mas essas intervenções talvez mudassem, sei lá, um paciente de mudar de uma categoria pra outra, eles acabaram não avaliando. E é isso. Aí a conclusão, segundo os autores, sem benefício clínico da pruna. Aí a maior probabilidade dos piores desfechos no D5, né? Que foi o que eles escolheram. O que pode sugerir potencial dano, mas é que nem a gente tava discutindo aqui. Dá um desfecho ruim pra analisar. É, assim, é compatível com o que eles se propuseram a fazer. Mas, enfim. Aí a gente tem que analisar a totalidade da evidência, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. Se a gente for pegar todos os estudos que saíram aí de plano acordado. Seja os randomizados mesmo e os observacionais com grupo controle, que fizeram uma análise ajustada, pelo menos. O que a gente tem aí? Qual que a literatura tem mostrado? Tem uma meta-análise já publicada disso. Mas não incluiu os últimos estudos. Tem o do JAMA agora. Saiu o outro. Dos canadenses agora. Eu nem lembro o que deu resultado. Tem um do BMJ, que é caradense mais Arábia Saudita, que foi neutro. Só que esse do BMJ, eles incluíam os pacientes muito leves. E a dose foi baixa. Os pacientes não fizeram a prona. E muito pouco a gente morreu. Era um grupo de pacientes muito leve, assim. Que não precisava prona, basicamente. Porque deu... A mortalidade foi baixa. Não mudou nada na vida deles mesmo. E aí, quando a gente usa, junta os que já tinham com esses três novos, aí esse aqui, em termos de intubação, foi neutro. Vamos pensar assim. E mortalidade, ele atendeu a neutralidade. Que todos os outros foram neutros em mortalidade. Então, acho que se a gente juntar todos eles, tirando esse do BMJ aí, que os doentes não eram graves suficientes, esse ali eu acho que não dá pra incluir. E esse aqui, você não incluiria numa meta-análise. Porque, e se isso fosse só dos randomizados? Porque é um estudo que não é de baixo risco de viés. Ele é um estudo de co-risco de viés. Então, tem muita coisa que a gente faz baseado nisso, com o desfecho de 21 dias. Aí, você pode se questionar se isso faz sentido ou não, né? Inclusive, a anticoagulação. O estudo de anticoagulação foi desfecho em 21 dias. Bom, moral da história. Isso aqui é uma coisa em aberto, veio. É uma estratégia que talvez evite intubação, mas não faz nenhum milagre. Eu acho que esse que é o resultado final. E esse estudo aqui, eu não sei o quanto que ele vai contribuir pra evidência no assunto. Por todos esses questionamentos aí envolvidos. Entendeu? Mas a gente tem que olhar aquele desfecho lá de 28 dias. Que eu acho que é o melhor desfecho que tem desse estudo, né? Certo? E, querendo ou não, a anonimização era estratificada pelo centro, né? Porque era para o ímpar naquele centro. Então, tudo bem que o desfecho de 21 dias foi só da web de Bilt, mas tá valendo ali. Eu acho que é só daquele grupo de pacientes, né? Vocês querem revisar alguma coisa da estatística aí do estudo? Da regressão, essas coisas aí? Tem mais um segundo notício. Só vou voltar lá na parte estatística, só pra gente entender o estatiquez aí. Então, isso aqui é tudo regressão logística, tá? Quando o desfecho é binário, a regressão logística, ela... A gente não consegue modelar probabilidade. Porque probabilidade é uma escala que vai de 0 a 100%. Então, a regressão logística, ela... Você modela uma função dessa probabilidade, tá? E ela tem íntima relação, tá? Então, qualquer desfecho binário, ou ele acontece ou não acontece. Então, as probabilidades são complementares, certo? E a regressão logística, ela estima isso. Basicamente. Então, pra desfecho binário, a gente sempre usa a regressão logística e aí ela permite você ajustar pro que você quiser aí. No baseline, tá? O que acontece depois, não dá pra ajustar. E aí, tem um outro modelo, a regressão logística ordinal, que ela modela a probabilidade de o paciente pular de lugar, na escala. Que também é 0 ou 1. Ou sobe ou não, entendeu? E aí, você tem esse modelo, que é o modelo de risco, de odds ratios proporcionais, tá? Que é uma regressão logística ordinal, em vez de ser binária. É um pouquinho mais complicada, porque as probabilidades de evento, elas não podem se cruzar. Elas têm que... Quanto mais alto na escala, maior a probabilidade de você ter o evento. E quanto mais baixa a escala, menor tem que ser. Se alguma das duas se cruzar no meio do caminho, aí a proporcionalidade dos odds ratios não existe. Então, você tem que verificar esse pressuposto. Fala, Nath. E lá de tudo, especialmente de AVC, com escala funcional e tal, eles usam como escala o ranking modificado, por exemplo. E aí, na análise estatística, eles fazem aquele desenho, que tem os vários rankings, e aí, como era antes, e pra onde que ficou e tal. Que é uma análise não quantitativa, mas é qualitativa, né? Pelo que eu entendo. E aí, assim, o que eu tinha entendido era que se você quisesse fazer uma análise realmente de todos os extratos, pra ver como é que mudava, você tinha que fazer essa análise visual, ou você escolhia um corte e aí você fazia meio binário, positivo ou negativo, pra quantificar mesmo. Mas não é isso? Você pode fazer uma análise quantitativa de cada extrato da escala? Não é de cada extrato. Aí você, essa análise, ela é mais sensível pra você detectar diferenças, porque se você corta, por exemplo, o paciente, vamos dizer aqui, o ventilado pra frente versus o não ventilado. Você faz um corte. Você pede a informação do cara que foi do alto fluxo pra venir. Certo? A questão toda aqui é se isso é relevante ou não, né? Eu acho que, esse estudo aqui do pessoal pro Socorro, a gente tentou modelar o proportional odds. Não deu certo. O modelo não, ele não respeitava o pressuposto. Entendeu? Então essa escala, ela é ruim. Essa que é a verdade. Essa escala ordinal de suporte ventilatório, ela não respeita muito esses odds proporcionais. E eu não vi se eles falaram aqui, eles devem ter feito análise, né? Eu espero que sim, né? Eu não lembro em detalhes se eles falam sobre isso, se eles viram isso, entendeu? Pros estudos de neuro, esse odds proporcional é mais respeitado, assim. Aparentemente, realmente é bem proporcional, mas porque a escala é boa, porque são coisas bem diferentes mesmo, né? Então, ou o cara tá bem, ou o cara ficou com uma sequelinha, ou ele ficou com uma sequelona, mas consegue fazer alguma coisa. Ou ele ficou com uma sequelona e não toca mais a vida, ou ele ficou em estado agitativo e ele morreu. É praticamente isso. Então, a escala, ela é bem discriminativa mesmo, né? Então, acaba sendo melhor. Entendeu? São as dificuldades aí, né? Das escalas. Mas o que não dá pra você é fazer uma regressão linear. Isso não dá. Porque os resíduos não são, não respeitam o pressuposto da regressão linear. E aí, na neuro tem um problema também de onde que você corta, né? Se você cortar, tipo, só ficar bemzão, às vezes não dá nada. Mas o paciente, ele deixou de ficar em estado vegetativo pra ficar acamado e acordado. Não sei quanto que isso é bom, né? Entendeu? Aí tem sempre essa discussão aí na neuro, no estúdio de neurologia. Certo? Vamos abrir aqui, rapidão? O Rob 2. Tá gravando a tela toda? Acho que eu tenho... Ah, vamos entrar no site da Copa, hein? Aqui deve ter o... Pô, tem mil coisas aqui, eu só quero a ferramenta, pô. Starter Pack. Isso aqui dá certo. Tá. Eita, tá ligado. É... É, não, é que eu queria só a ferramenta. Vamos pegar uma... Será que tá aqui, ó? Eu acho que é nesse site aqui. É da Bristol. Tem clete. Pronto. Conseguimos. E uma hora a gente faz a análise. Aqui ele tem várias formas e ele bota... Ele tem várias perguntas pra sinalizar, né? E aí você vai dizendo sim, não. Potentially yes, não sei o que, entendeu? Das várias perguntas e no fim chega no seu risco geral de viés, né? Então só pra ter uma ideia aqui, ó. A sequência foi aleatória? Foi. A sequência foi concilde? Não. Né? Foi... Teve sigilo de alocação? Não. As diferenças no baseline sugerem um problema no processo de analisação? Aqui é não, né? Aqui é não. Aqui tinha creatinina. A única coisa... TGO, TGP... Mas isso tem alguns estudos mostrando que tinha pior desfecho mesmo, mas... Mas a creatinina era 1.2 e 1.5, né? Então tinha mais inscrição renal. E aí eu botaria aqui, pelo menos, some concerns, né? Né? Você não botaria... Ah, tô tranquilo. Desvios das intervenções. Os pacientes que sabiam em que grupo estavam, sabiam. Tá? Mas isso é inerente à intervenção. Aqui também sabiam. Teve desvios devido ao contexto do trial? Hum... Aquele aqui não é nem sim, nem não. É um parcialmente, né? Vai num... É difícil saber, né? Esses desvios podem ter afetado o resultado? Potentially yes. É o que eu responderia aqui, né? E assim por diante. Aí você vai fazendo toda a análise do risco de viés e você chega ao risco de viés. E se um domínio for alto risco de viés, eu estudei alto risco de viés. Se dois domínios for moderados, é alto risco também, se eu não me engano. Aí depende do... Tem como fazer o cálculo aí da... O risco de viés, depois de aplicar... Então quando vocês viram uma razão sistemática que tem lá aquelas bolinhas lá, verde, amarelo e vermelho, é isso aí. Ele faz o cálculo todo baseado nessa ferramenta. Quer ver? Vamos ver só do desfecho aqui o que ele fala. Isso foi feito com um plano de análise? Sim. Medida do desfecho. Se o método foi inadequado? Não foi, né? Se a adjudicação do desfecho poderia ser diferente entre os grupos? Não, porque é uma coisa... Mas eles podem ter sido influenciados pela estratégia de organização, né? Aqui, ó. Será que a avaliação do desfecho poderia ser influenciada pelo conhecimento da intervenção recebida? Sim. Então, aqui ia vir como RAI, provavelmente. E esse dado faltante não teve, né? Teve só no 28 dias que não era o desfecho primário. Entendeu? Então é isso. Aí, essa ferramenta de avaliar risco de viés. Esse trial randomizado. Você poderia usar de não randomizados. A ferramenta de não randomizados, hoje, ela meio que se baseou em como seria um trial se o trial tivesse sido feito. Mas aqui eu aplicaria a ferramenta de trial. Eu não aplicaria a de não randomizados, não. Muito bem, pessoal. Devido ao avançar da hora, vamos virar o almoço. Parabéns aí. Obrigado. Será que ele vai conseguir? Tomara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.